Uma casa de madeira abandonada no interior aqui no Rio Grande do Sul, território rural, bem na beira aí dessa estrada de chão batido. Vamos então em mais uma aventura. Essa casa tem cara aí de ser muito antiga. Assoalho, ó. Alta do chão. Olha aí, pessoal. O assoalho tá bem podre aí, ó. As manchas aí nas tábuas da parede, ó. Olha aí. Obrigado. Olha só aqui, um ninho. Aqui parece que é um banheiro. Não, e olha ali. O que é isso, pessoal? Parece de... Abelha ou marimbondo, olha aí. Olha só o tamanho do ninho. Isso aí tem diagonal num canto, ó. Aqui vem o banheiro. São vários andares aí, ó. Parece que tem um diâmetro assim, ó. Um metro e meio, mais ou menos, dessa ponta. Até essa outra ponta ali, ó. Olha só. Vou pegar o ângulo completo ali, hein. E aí Tchau. Tchau. Ainda ficou umas portas. Sofá. Estilo aí do telhado, ó. Isso aqui é... Aquela fruta. Eu acho que é. Não lembro o nome. Ah, me fugiu o nome. Isso aí produz uma fruta bem legal. E ainda tem medidor de luz ali, ó. E ligado ainda. E ligado ainda. Estranho uma casa... Abandonada. Apagando luz ainda. Cabeça de gado, hein. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? Galpão. Galpão. Saiu lá em cima aquele tipo uma colmeia gigante entre os dois telhados. Galpão. Galpão. Então é isso aí pessoal, mais uma casa abandonada, casa de madeira na beira da estrada. Então é isso aí. Se gostou, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo e valeu. Até a próxima.